Pensando, mano, eu sou o cara que tá ali pra te incomodar. Cara, a gente conseguiu melhorar muito o dorsal dele. E aí, Fátio, quantas semanas? Quatro semanas. Quatro semanas pra gente ver o nosso... Quatro semanas e dois dias. Pra gente ver o nosso super clássico Fisica em cima dos palcos. É o meu filhão, né? Qual que... Fátio, qual a diferença que você tá vendo do Fisico dele como treinador? Vou perguntar pra ele depois, né, como atleta, mas você observando de fora do campeonato, do Europa Pro que a gente foi lá, né, e viu de perto lá os clássicos. E agora pra essa preparação pra esse Fisico novo. A gente conseguiu melhorar muito o dorsal dele. Você vai ver que a melhora do dorsal foi bem visível. E uma coisa que também me deixou bem empolgado com o físico dele, no passado, na preparação, os anos que tu não era o peito na segunda, e ao longo da semana, tipo, o treino, o peito, o ombro, ia... Muxando. Muxando, muxando. A de dados, os estímulos não eram suficientes. Esse ano não. Esse ano passa, a semana eu vejo, tipo, o ombro dele tá mais cheio, o peito tá mais cheio, então ele tá com uma densidade melhor, ele tá com um aspecto melhor ali nos pontos que eram mais fracos, onde a gente mais bateu. E qual o peso dele agora? 105 e... 105 e meio. Quanto você tem que bater? 101 tá praticamente batido. Engraçado que na preparação anterior, eu falei, galera, na preparação anterior a gente chegou nesse peso, mas o físico totalmente diferente. É, os dias atrás, sabe, né? A gente tá brigando com isso. A gente dá uns piti, né, no meio da preparação. Ele tava esses dias de cara, ele falou, porra, no passado eu tava com esse peso, e tava mais seco, continua igual, não melhorei. Só que, cara, você vai ver, é outro físico. Não, é. É o mesmo peso. Detalhes ele me viu aquele dia aqui na academia, que a gente fez um vídeo com o Donaire e tudo, eu tava praticamente com esse peso. Mas você não tinha esses detalhes, você não tinha a musculatura espalhada igual a outra agora. Tipo, era concentrado, sei lá, metade do seu peso no tríceps. E o resto na perna. E o resto na perna. Agora você espalhou, tá ligado? Tipo, quantos meses do Europa tem agora? Seis meses, né? Foi novembro, dezembro, janeiro, primeiro de março, abril, mais de seis meses. Seis, sete meses. E detalhe que, lá na Europa, no final, ele tava com uma lesão no peito, tava bem difícil. Aí a gente voltou, ele ficou algumas semanas sem treinar, regenerativo. Quando começou a engrenar o off, ele começou com uma lesão no antebraço. Eu lembro. Ele não tava conseguindo fazer costas, cara, tava bem limitado. E aí, a gente conseguiu engrenar mesmo em fevereiro, né? E daí o off, ele pegou, cara, ele foi pra 121. Eu lembro, cheguei aqui, do nada, tinha ficado uma semana fora, cheguei aqui, o bicho tava gigante. Falei, mano, vai pra open, se mais além. Tipo, não deu um tempo de consolidar aquele peso, entendeu? Tipo, flutuou ano e a gente teve que entrar no pre-contest. E você, como que você tá se sentindo agora? Tipo, há quatro semanas, comparado com quatro semanas antes do Europa Pro. Ah, cara, como era estreia no profissional, era uma ansiedade a mais, né? Tipo, tem uma suma responsabilidade, né? Assim como ninguém deve saber, muita galera em cima falando, depositando confiança e tudo, a gente... Mesmo a gente sabendo, pô, me estreia, sou novo e tudo, a gente acaba assumindo uma responsabilidade muito grande. Então, isso pesou muito pra mim, deixava muito ansioso, nervoso, minha cabeça ficava péssima. Hoje eu tô sabendo controlar mais, preciso melhorar muito a minha cabeça quanto a isso, mas tô mais de boa, entendeu? Mais cegado. Mas tem que pôr na sua cabeça que você é o cara que tá indo lá pra tomar o lugar dos outros, tá ligado? Os caras que tão lá competindo lá, já tão lá há 30, 30 e poucos anos, você é o moleque que tá chegando igual eu quando fui pro Samarino, mano. Tipo, o que me desestabilizou em Samarino foi a finalização ali, que deu muito errado, mas tipo assim, eu cheguei e falei, véi, eu quero fazer barulho aqui, independente do que ia acontecer, tá ligado? E aí, tipo, de 40 cara, eu fiquei lá em sétimo com o Brandon Curry, Sérgio, então, tipo, todos os meus primeiros campeonatos eu fui pensando, mano, eu sou um cara que tá ali pra, tipo, incomodar, tá ligado? Incomodar e se bobear, véi, eu trago o título. Então, assim que você tem que pensar, mano, chegar lá, confiante. Fazer nosso trabalho, é isso, mano. Chegar lá, 100%, a obrigação nossa é de nos superar, né? Então, tá ligado. E tá sentindo bem? Tá sentindo confiante? Tô, 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 tô. Confiante que estou superando o físico anterior. Você tá confiante que vou chegar lá ganhando e tudo, né? Não, sim, exatamente. Mas sim que eu vou chegar melhor, com certeza. Sendo que vai ser os mesmos caras, cara, que eu tô acompanhando, os caras que competiram na Europa, vai tá indo. E ele já ganhou o Porto Rico, a última edição do Porto Rico foi o Zagarela que ganhou, né? O cara que ganhou na Espanha também. Então, tipo, mano, se eu tiver a oportunidade ali de confrontar com ele, já que eu tô infeliz de estar perto, tá ligado? O Zag me falou isso um dia, você falou, cara, eu quero ter a oportunidade de estar do lado dele. É, eu quero ver. É isso, tem que se comparar com os caras que estão ganhando, tá ligado? É, eu tô na primeira linha ali junto com o cara. Bom, Patio, e com relação à dieta, assim, qual a diferença de dieta daquela preparação pra essa preparação? Mais comida, mais refeed, mais dias de carbo baixo, como que tá sendo? A diferença foi o off. Porque a gente, no passado, o Zag ia competir em março. Aí o Zag vai competir em março, daí acelerou pra ele competir em março. Não, não, cancelou, ficou pra maio. Ficou pra junho, ficou pra agosto. Aí ficou pra meu bebê, ele ficou o ano inteiro seco. Então, dessa vez, a gente partiu de um off. Então, teve, né, retirada gradativa de carboidrato, foi mexendo na dieta. E a estratégia aqui, agora de pré-contact final, a gente tá usando o que funcionou muito bem no final pra ele. Porque o ano passado foi a primeira preparação. Então, a gente foi manipulando a dieta, manipulando. E num ponto da preparação, eu encontrei, comecei a focar, dias com mais carbo, treino de costas do Zag. E eu vi que deu muito boa. E ele conseguiu melhorar na preparação as costas. Aí a gente começou, não, acho que dá pra colocar um pouco mais. Segunda, vamos subir essa quantidade de comida pra entrar na costas bem na terça. Aí quarta é o dia de descanso. Só vou deixar na quarta-feira também um pouco mais alto. E ele consegue manter três dias na semana mais alto. Mais alto. Ele fica quatro dias com carbo mais baixo. E ele consegue evoluir. A gente consegue segurar os pontos que eu preciso. Então, na verdade, nessa parte, eu peguei o que eu vi de bom, funcionou muito bem na Europa. E continuei fazendo isso. Os dias, né, os músculos que a gente mais tá priorizando, a gente deixa um dia antes alto. No dia muito alto, no dia seguinte alto. E descanso no dia seguinte. Descanso no dia seguinte. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Então, tipo, costas, que é o principal, ele come bem na segunda. Treina e come muito na terça, treina na costa, descansa na quarta, com carbo alto. Quando eu tava lá com o Flex também, que minhas costas evoluíram bastante, foi assim, eu fui fazendo isso. E aí, vamos ver como que tá esse urso polar? Nossa, vocês vão me lembrar, ó. Gravando, né? Olha, segura. Duplo bíspos de frente. Duplo bíspos de frente. Duplo bíspos. Parece ser muito bom. Duplo bíspos. Duplo. Duplo bíspos. Duplo bíspos. Duplo bíspos. Duplo bíspos. Não dá pra cima, não dá pra cima. Vai ficar mais na dor do sul. Sim. Tá vendo? Duplo bíspos. 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 direto, mas vamos fazer porque o físico vai mudando, essa hora ele tá mais profundo. Tá bem detalhado, tá ligado? Tá ligado? As costas. Melhorou demais as costas. Você valoriza o tríceps também, porque o tríceps dele fibra. Qualquer jeito, fibra. Vai lá, vamos ver. Contraiu o buch também, né? Tipo de urso. O buch vai fazer. Porque o posterior dele é bem dividido também, né? Mostra todas as fibras. Posteriormente, vai girar o telo. Fica só um pouquinho pra frente e vai virar pro posteriormente. Escurece tudo ali. Cabo baixo é foda, né? Puxa na esquerda. Puxa na esquerda. Boa. Com as costas também. Principalmente essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo, que era bem falha. Com os detalhes na hora que ele faz a pose aqui, assim, os cortes. Essa ponta de baixo, a gente focou muito. Esse ano, então, ele veio forte. E a lombar que ele tá boa, né? Porque ano passado a gente ficou muito tempo. Ele não conseguia fazer terra remada. Ele não conseguia fazer terra remada. Ele não conseguia fazer terra remada. Então, o oceano tá remando pesado. Fazendo terra pesada. Abdômen. Abdômen é uma coisa que a gente... Fazer o tríceps fino? Fazer o tríceps. Tentei aderir logo nos tríceps. Fazer o tríceps. Segundo a luz. Tá 601. Não sei se é que se fica bem aí. De carro alto, ela tá 606. Entitê? Certo. Tá boa. Eu gostei muito desse jeito. E aí Tem que explorar bastante nessa coisa assim, ó Porque se o oblique tem bastante detalhe, então quando você solta o ar assim, fica mano, tudo arranhadinho Isso em cima do palco, velho, dá muita diferença Porque esses detalhes finos assim, ó, é tipo, a hora que você olha no palco e fala Caralho, esse cara fez de época Esse cara tá na condição, tá ligado? Isso é louco, tá sensacional É o clássico favorito Pega um pouquinho seu pé assim nessa coisa, tipo Tá vendo que é a funda magra aqui, ó Açúcar vem mais ou menos aqui, né Aqui, ó, assim, se você quebrar ela aqui Só pra não sumir se eu sai com ela, tá, aí é bom Melhor que aquele dia, né Sensacional, né Cara, eu mesmo essa semana, agora que o Guilherme tinha visto no começo da semana Foi segunda que eu te vi, eu sou médico Eu tinha visto segunda, cara, hoje é quinta, mudou muito essa semana Tá muito bem Principalmente posterior, as minhas pernas filmam demais a pele ali Ó, pega os detalhes ali da perna do... É isso aí, quatro semaninhas, dois dias Então a gente veio abrir ela novamente Segundo campeonato profissional Segundo campeonato profissional Preparação Preparação Quatro semanas, pronto Onde é o último lugar que ele seque? É o Gluto, né Mas ó, já tá bem solta É mais água do que gordura aqui, né Que delícia, parabéns É, tem que fibrar Para não, porque ele não tá fácil O engraçado é o Cris, velho Ele chega assim Fechou ele, fechou ele Fechou ele assim, ó Ele tem uma conexão, sei lá Com alguma coisa assim 200 ml de água Não, tá bem louco Não, tá bem louco, velho Não, dá hora, mano Parabéns, tá Um trampo aí fenomenal O trampo que você vem fazendo Tanto com o Gabriel quanto com o William Também que teve uma evolução fantástica aí Tô bem confiante com o William Também competindo lá no Porto Rico E o Gabriel apresentando a gente lá também Vai pra cima, mano Confiança, tá ligado Aquele palco tem que ser seu Obrigado Você não tem nada a perder, velho Claro Não tem nada a perder Fez aí um trabalho de meses Chega lá, tipo, apresentar da melhor maneira possível Tipo, mostrar que você tá chegando Pra, tipo, bater de frente com os caras Eles defendendo o lugar deles Eu tento tomar Exatamente Exatamente A briga pelo prato de comida, velho A briga pela medalhinha, né Pela vaga Porra Tão sonhada Olha o gás, viu, mano Bem de verdade, hein Um trampo sensacional, velho Diferente Isso aí, rapaziada Quatro semaninhas Eu gosto de uma vez que vocês verem o Zan Com essa cara, ele tá mal chupado, hein Tomou um solzinho também, né, velho Porra No Curitiba é difícil, né Essa friaca louca Tem um solzinho aqui Tem? Tô na laje, então Tem um bronze artificial Tem bronze artificial também É isso Galera Também agradecer a todo mundo aí, pô No Insta Tanto no canal O pessoal mandando energia positiva O pessoal torcendo, pô Isso faz total diferença Obrigado mesmo pelo apoio de todo mundo Valeu Valeu, galera Não se esquece Deixa aquele like Deixa o seu comentário E se inscreve no canal Tamo junto Isso aí, rapaziada Obrigado por ter acompanhado o vídeo aí Ansioso pra ver esse cara competindo Vamos mandar boas energias Boas vibrações aí É isso aí Tamo junto Tchau Tchau